Música Vendedor Ikeniha Tassibun Bideu Santana, Russo Governo, ato cria condição digno, Bacira. Vendedor Ikeniha Tassibun Bideu Santana, governo de Russo, secretário de Estado, assunto toponímia no organização urbana, a mutu com a autoridade município dele no desistar o mercado, muda o mercado Taibese e a loronual ou fulang ne, mas becira preocupa a condição do mercado nebelar digno, ato fãn Ikeni, no necira Russo Governo, cria fata nebe dia, becira. Ame, o si grupo a eleva Ikeni, sente-la satisfaz, ba actus nebe nono governo constitucional, liu secretário de Estado, dos assuntos da toponímia e da organização urbana, a mutu com a autoridade município dele. A lo e ficção forçadamente ba ame vendedor Ikeniha Bideu Santana, onde muda a ame para o mercado Taibese e a dia 8 de janeiro de 2024. Ame, mais be a autoridade município dele, lá cria condição digno ba ame vendedor Ikeniha Bideu Santana. Ame, que se prejudica a ame vendedor, se renda rendimento, não afeta a ame economia, a ame economia. Tamba fatem as ascivelas, ema, la maizosa Ikeniha, no Ikeniha Bideu Santana. Mas se aumenta o problema de higiene, lá dia, ia mercado Taibese, também lá ia sistema liso, dia, onde mantém higiene na saúde. Ame, o si vendedor Ikeniha, usou o ministério relevante, anessa, ministério agricultor, pecuária, pescas e florestas, ministro do comércio e indústria, na autoridade município dele, ou de reconstrução ba ame mercado Ikeniha, a área Taibese, Bideu Santana. Ame, vendedor Ikeniha, ou iniciativa, criar serviço RACIC, ba ame-ne-a, ba ame-ne-a, maluco siracelo, co-de sustenta a ame-ne-a, na ame-ne-a-familha, liusifanica, maibê, governo, takadalam, cala considera ame-nundarumano. Ame, uso ba deputado, sira e a parlamento, atu alo levantamento, dado sira, liusifanica a ame-ne-a-precupação, sira, ou de ajuda a governo no ame-vendedor Ikeniha, ou de reta a solução de a cruma, sem sacrificar ame-ne-a-mores. Ame, uso ba primeiro-ministro, no ministro relevante, atu ajuda a redi-di-a, o cliente de zão irakne, atu a saia de zão neve apropriado, no labele tau ame-vendedor Ikeniha, via rizkulara. Ame, uso ba sua silencio, presidente da república, atu culia conaba assunto, né, o primeiro-ministro, o ministro relevante sira, atu decisão sira, la prejudica a ame-ne-a-rendimento no economia. Total negociante Ikeniha, be governo muda o mercado tabesia, muto coroanulo resenualu, notuir plano se muda hoto negociante Ikeniha, área tacitolo no bebono para mercado. Equipa cobertura, Xiemen. Ame. Ame.